Lembrei É muita raiva misturada com tristeza Eu lembrei É muita raiva Só quem tá feliz Só quem tá bebendo Tira o pé do chão Volta, 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 volta Você nasceu a minha lagoas Pra ouvir É forró em FG O águia bebendo é um botão O águia bebendo é um botão Que de esquerda se regia O águia bebendo é um tempo Que era fim de cabia Me bateu uma saudade E bateu a saudade E bateu a saudade Daquelas que o coração arde 9925003 Só quem tá feliz em Marcelo Que tem que me freio E eu chorando, dando porrada na mesa Ah, meu irmão Dá muita raiva, me sonora quando esteja E eu chorando, dando porrada na mesa E derrama, derrama Ah, meu sanfoneiro Nelson Calhau Baixinho, 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 baixinho Doeu demais no momento que abri o meu celular Era minha notificação preferida Mulher da minha vida Mas me enganei Um colapso absurdo no meu coração Se preencheu em pouco tempo de desilusão Enquanto eu lia Aquelas palavras frias se referindo a mim Dizendo que chegou ao fim Dizendo que chegou ao fim